Olhamos agora para outro português que está lá fora, Jorge Jesus, que está no Brasil, é também uma das grandes figuras do Brasileirão para estes dias. Rui, o Jorge Jesus vai ter agora aqui um mata-mata da Taça do Brasil, frente ao Atlético Paranaense, é a segunda mão dos quartos de final. A verdade é que no Brasil passa-se muito rápido de bestial avesta, se calhar mais rápido que qualquer outro campeonato. Sim, entretanto tivemos a informação de que tem alguns jogadores importantes no plantel com problemas gástricos. Vamos ver se não terá dificuldade para montar um 11 competitivo para a madrugada de hoje. O jogo é à uma e meia da manhã de Portugal. Depois do empate no campo do Atlético Paranaense, a vitória perante o Goiás no Brasileirão. Eu creio que hoje ultrapassar o Atlético rumo às meias finais da Copa do Brasil seria o prolongar deste período cor-de-rosa de Jorge Jesus com os adeptos do Flamengo. já é encarado, foi nomeado pelos adeptos como o melhor treinador da jornada no Brasileirão, na última jornada. Portanto, estamos a falar de um processo que está a ser feito de forma muito serena, de forma muito sólida. Eu acho que o Flamengo é mais equipa do que o Atlético Paranaense, embora na primeira volta o Atlético tenha sido superior. Mas estávamos a falar de um jogo disputado em campo sintético, num estádio onde o Flamengo nunca ganhou em competições internas na sua história. E eu creio que agora, na volta, o Flamengo vai conseguir devolver ao Atlético Paranaense uma exibição de garra, de superioridade, e que consiga meter o Flamengo nas meias finais da Copa do Brasil.